Somos mesmo amantes e inimigos Nessa mesma cama sim, sim, nos tocar Sem saber nem porquê ficar Meio dia e meio e nem um e-mail E eu de longe só pedindo pra você se expor Pra depois não mal dizer O amor acorda e vê Há um arco de luz que eu pus lá no céu Pra você Vem, vem desembrulhar Essa cama, esse lar Quer ser E pra sempre Será Somos mesmo amantes e inimigos Mais eu torço pra você optar por nós E deixar esse amor Que voz Acorda e vê Há um arco de luz Que eu pus lá no céu Pra você Vem, vem desembrulhar Essa cama, esse lar Quer ser E pra sempre Será 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 Amém Amém Amém